Vamos lá. Ai, gente. Oiê, tudo bem? Gente, eu tô tão feliz porque algumas pessoas me cobraram vídeo. Disseram que estão com saudade de ter vídeo. Meu! Gente, quem é? Lógico, amigo, né? Só é mãe e amigo que faz um negócio desse. Porque amigos e mãe, você faz qualquer coisa e eles apoiam. Por isso que eu agradeço a Deus todos os meus amigos. Dou maior valor. Quem tem amigo tem tudo. Valorizem os amigos, amem-os. Gente, seguinte. Hoje eu vou falar da sala. Que também é naquele mesmo viés de coisas baratas ou de graça. Você pode fazer uma sala bem legal. Pode fazer tudo que você quiser. Sem gastar dinheiro com mobília cara. Inclusive, eu estava comentando com uma amiga. Que assim, eu faço desse jeito porque eu gosto mesmo. Até porque pode ser criado por mim. Eu gosto de coisas que eu posso fazer do meu jeito. Que fica com a minha cara, né? Não fica com aquela cara de todo mundo. Você faz do que você quiser. Mas ela também me colocou uma situação que eu achei bem legal de refletir. Isso também vale porque se você é uma pessoa que pensa em um dia mudar, talvez, de país. Ou fazer uma viagem longa. Você não fica preocupado com, ai meu Deus, e toda aquela mobília? Eu vou ter que vender? Eu vou ter que pôr num depósito pra quando eu voltar? Não, gente. Uma casa desse jeito aqui, você pode largar tudo aí que você não gastou quase nada. E mudar e fazer tudo de novo. Só tem vantagem. Uma coisa que eu queria passar, uma mensagem pra vocês que eu acho super importante. Hoje, na verdade, eu tô pé da minha vida. Com o quê? Vocês já olharam a conta de luz de vocês? Hum? Hum? Dê uma olhadinha. Vai lá ver os 50 milhão de reais que tem a mais. O cara da Eletropaulo, acho que bebeu na hora de medir o negócio ali. Gente do céu, a hora que eu olhei a minha conta de luz. Eu tô falando sério. Liguei na Eletropaulo, o que que eles falaram? Que é por causa da quarentena. Porque nos meses anteriores, eles não fizeram a medição correta. Então, agora eles estão compensando. Oi, querido. Não. Fiz três reclamações. Fiz no telefone da Eletropaulo. Reclamei por escrito e no Procon. Mas tu é chata. Sou? Não vou deixar passar. Não sou chata, não, gente. Um monte de coisa eu deixo passar. Aí que tá o problema. A gente deixa passar tudo nesse país. É, eu não vou deixar passar. Reclamem. Se a conta de luz de vocês veio a maior, reclamem. Até o Procon já abriu um esquema lá só pra reclamar da Eletropaulo. Porque tá todo mundo reclamando. Então, reclamem também. Porque, de repente, mais pra frente, a gente consegue até o reembolso. Não dá pra deixar a conta nesse valor, não. Oxe, onde é que já se viu? Mas é cada uma. Bom, ó. Ó, vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Nossa, eu fiz um negócio aqui. Eu vou começar mostrando lá desde a entrada. Deixa eu só pôr o pé da câmera aqui. Pronto. Vamos lá. Eu vou mostrar desde o lado da entrada, que eu acho que fica melhor, né? Aqui. Vamos lá. Ó. Aqui é a entrada. Então, fica meu capachinho. A minha plantinha. Aqui na porta tem esse enfeitinho, que acho que é de metal de cobre. Ele é bem bonitinho. Eu adoro ele. Esse eu comprei mesmo. Mas também não comprei caro, não. Comprei baratinho. Ó. E aqui, na porta, eu costumo deixar o quê? Cachote de feira. Eu amo. Cachote de feira é tudo. Por que que eu deixo esse caixote de feira? Pra colocar os sapatos, porque eu não entro em casa de sapato. Eu coloquei esse tecidinho, que eu já tinha aqui em casa, só cortei. Ele é bem baratinho. Você compra na 25 de metro. Aqueles de plástico, sabe? Muito baratinho. Daí, eu deixo assim, tampado. Aqui embaixo, ó. Aqui dentro, ficam os sapatos. Tá vendo? Que eu chego da rua e não entro pra casa. Aí, eu deixo o talquinho de pôr no sapato. Ali dentro, o spray com desinfetante. Lencinho umedecido. Pra passar na sola. Limpar e já guardar limpinho. Então, é isso. Não entrem com o sapato em casa, porque traz muita sujeira da rua pra dentro de casa. Traz doença. Traz tudo. Então, tentem ter o hábito de não entrar de sapato em casa. Isso é muito bom. E evita você ficar limpando o chão 200 vezes, né? Daí, ó. Vou mostrar um 360 aqui. Plantas, né? A pessoa tem pouca plantas, ó. Planta até no teto. Nem gosto, né? Ali o sofá. É que tá sol. Então, a sombra não... Não sei se vai dar pra vocês verem tudo certinho por causa do reflexo do sol. Aqui é a minha mesa. O rack. Aqui, ó. Eu já vou explicar como é que eu fiz tudo. Vamos pra lá. Começar lá da porta. Tá explicando como que eu fiz. Ó. Aqui, por exemplo. Aqui é o cantinho do café. Né? Quando as pessoas vêm, eu sirvo aqui chá, café, bombom, água aromatizada. Aqui eu ponho água aromatizada. Aqui, geralmente, eu ponho chá. Aqui eu não tomo muito café. Isso aqui tá aqui, ó. Pra eu colocar em algum lugar aqui. Acho que na parede. Eu vou pôr. Eu ainda não defini um lugarzinho pra ele aqui. Isso aqui era uma sopeira. Mas eu inventei que não vai ser sopeira. Aqui eu ponho... Tá sem nada, mas eu ponho, às vezes, bolacha, bombom. Essas coisas pras visitas se servir. Só que o legal daqui é o quê? A mesa. Essa mesa é aquelas carteiras de escola antigas. Sabe que a gente, quando estudava... Não é todo mundo que é da minha época, né? Eu já tô velha. Mas eram essas carteiras que tinham nas escolas quando a gente estudava. Eu achei na rua essa daí. Limpei, pintei com tinta spray que eu já tenho aqui em casa. As mesmas que eu usei na cozinha. Tem o vídeo da cozinha aqui. Aí vocês olhem lá eu explicando. Então, é isso. É uma carteira. Mas eu achei que ficou bem bonitinha e cumpriu a função que é colocar a coisa em cima. Daí aqui é a minha plantinha, meu cacto, que eu tenho há muitos anos. Ele fica em cima de caixote de feira. Super bonitinho. Embaixo eu deixo aqueles chinelinhos de entrar em casa. Porque quando eu chego ali da porta descalço, eu já pego aqui o chinelinho e já coloco. E também tem os das visitas. Que é as minhas visitas mais íntimas, né? Amigos, mãe, essas coisas. Quando vem aqui em casa, eu já pego ali o chinelinho. Ó, essa prateleira, na verdade, foi o marceneiro que fez. Mas eu não paguei. Eu ganhei. Foi um presente de um amigo. Então, só que ela estava tão novinha. Isso é madeira mesmo. Eu adoro essa prateleira. Na mudança, eles quebraram ali. Eu fiquei muito chateada. Mas, né, bobeira. Ficar chateada com coisa pequena, deixa pra lá. Depois, tá aí, tá cumprindo a função dela. Eis aqui a minha lozinha. A minha lousa, eu uso pra escrever mensagens boas cada dia, cada semana. Enfim, coisas que me fazem lembrar de tentar ser uma pessoa melhor, né? Essas coisas que... Coisas boas, né, gente? Pra trazer energia boa. Esse aqui, ó, é um rack daqueles bem antigos. Sabe aqueles que eram beijinho, bem antigo mesmo? Eu tinha muitos anos, aí eu pintei ele de azul. Pintei ele de azul e a cadeira pra combinar. Né? E ainda não pintei, ó. Tá vendo aquela parte? Mas, enfim. Pintaremos. Aqui são plantas. Meu pé de bananeira pequenininho, que eu peguei a mudinha, ele já tá crescendo. Os vasos tão assim, ó, aqueles vasos mesmo baratos, de plástico preto, porque eu não vou comprar vaso caro, porque eu já tenho uma ideia de eu mesmo enfeitar o vaso também de forma baratinha. Quando eu enfeitar os vasos aqui em casa eu mostro. Mas são todos de plástico, ó, preto, baratinho mesmo. Não vou comprar vaso caro, não. Vou dar um jeito de torná-lo, de tornar esse vaso barato bonito. Aqui, ó, são o quê? Essa parte toda dessa parede de ponta a ponta, caixotes de feira, ó. Onde ficam os meus livros, os meus enfeites, as velinhas aromáticas, enfim, coisas que eu gosto de usar. Deixa eu aproximar aqui, ó. Por exemplo, aqui é tipo uma, eu faço tipo uma biblioteca, tá vendo? Todos os meus livros, quer dizer, não estão todos os livros aí, né? Ali tem mais, enfim. Eu tenho bastante livro, eu gosto muito de ler. Lógico que, assim, eu sou advogada, mas vocês procurarem aí e não tem um livro de direito. Só tem livro de coisa legal, porque, gente, quem advoga não quer ficar lendo um livro de direito, né? Não quer, essa é a verdade. A gente já faz isso pra trabalhar, então na hora de se distrair a gente quer ler coisa divertida. Gente, eu amo Pequeno Príncipe. Olha esse livro que legal, eu ganhei. Eu tenho uma coleção de Pequeno Príncipe com livros que eu ganho diferentes, sabe? Então, aí, aqui são as plantas, aqui, enfim, caixotes de feira. Agora, a gente virando aqui, tem esse sofá. Olha só, gente, eu amo esse solzinho que bate aqui, eu amo. Só que daí não dá muito pra vocês verem o sofá, né? Por causa do reflexo do sol. Ó, esse sofá foi feito com dois caixotes de feira. Dois caixotes de feira não, perdão. Dois caixotes de bacalhau, iguais àqueles da cozinha. Quem não estiver conseguindo olhar aqui, olha o vídeo da cozinha que tem aqui no canal, que são aqueles mesmos caixotes, eu mostro eles inteiro. Peguei de graça no Mercadão Municipal aqui em São Paulo, de graça, e fiz esse sofá. Como que eu fiz? Nada, só pintei os caixotes, lavei, claro. Pintei, deixa eu chegar perto aqui pra ver se dá pra ver, ó. Tá vendo? São dois caixotes, ó, de madeira. Eu juntei só os dois, um do lado do outro, e em cima eu coloquei um colchão, que eu já tinha grossinho e macio, e dois edredons, que eu também já tinha. E decorei com roupa de cama, o que tá aí é uma roupa de cama. Isso que é legal, porque eu posso trocar, o dia que eu enjoar dessa estampa eu ponho outra, quando eu não quiser mais azul e branco eu ponho amarelo, ponho preto, cinza. Inclusive essa semana eu tô até pensando em trocar por uma roupa de cama cinza, que vai ficar bem bonito também. É, depois eu filmo o sofá melhor, né, sem o sol, porque do jeito que tá aqui, ó, não vai dar muito pra vocês verem. Tá bom, vamos lá, eu vou passar agora aqui pra mesa. Mesa, também de grátis. Essa mesa é uma porta, sabe, porta mesmo, igual aquela ali, ó, uma porta. Eu achei na rua e peguei de graça, pintei e ela tá aí linda. Eu peguei na rua, ela tava toda velha, toda lascada, eu limpei, descasquei, porque eu quis dar um tchan, eu achei que ficou o charme dela, realmente, a parte descascada, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra ver aqui, ó. O meio é a parte descascada, aqui é onde eu não consegui descascar, mas eu achei que esse defeito, entre aspas, na verdade foi a qualidade, ela ficou, ficou um desenho. Eu gostei da imperfeição dela, sabe? Eu gosto da imperfeição das coisas, eu acho que isso que as torna diferente. Ó, tá vendo aqui? Dá até pra eu mostrar, ó, como ela tava velha, ó, lascada. Aqui é lasca, ó. Ela tava toda assim, toda lascadinha. Esse aqui é meu alecrim. Gente, eu amo alecrim, vocês sabem, né? Um dia eu ainda vou ter um pé gigante. Isso aqui é muito bom. Então, ó, tá vendo a mesa? É isso, gente, de graça. Aí eu coloquei essa porta, pintei, coloquei em cima dos cavaletes. Eu não pintei os cavaletes ainda, porque eu acho que eu vou pôr ele, talvez, na outra mesa que eu tenho lá dentro, que é dessa cor, eu deixei ela crua, então acho que vai combinar mais. E aí eu vou fazer o pé dessa mesa de caixote de feira branco. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Mas, enfim, é uma porta em cima de dois cavaletes. Inclusive, eu só paguei um cavalete, o outro eu ganhei de uma amiga. Amigos, não falei? Amigos, é tudo. Acabou que saiu quase de graça essa mesa, que eu adoro. Ela é grande, eu faço tudo nela. Dá pra jantar, dá pra trabalhar, estudar, enfim. Cabe tudo aqui nessa mesona. As cadeiras eu roubei da minha mãe. Enfim, o que eu paguei na sala? Nada. E a sala tá prontinha e linda. Pena que o sofá, por causa do sol, Eu acho que não vai dar pra vocês verem muito, né? Mas olha, o sol não é tudo, gente. Sol é tudo. Depois, eu tento filmar só o sofá pra vocês aprenderem como é que faz. Mas acho que deu pra ver, né? Se vocês conseguirem esses caixotes, que eles são planos assim, ó. Olhem no vídeo da cozinha que dá pra ver melhor. Eles são planos, eles são grandes e aí juntam os dois e põem as coisas em cima. E fica um sofá muito confortável, ele é macio. Inclusive, minha mãe, quando vem em casa, ela gosta de dormir aí. Ela não quer dormir na cama. Ela quer dormir no sofá, que é mais macio. Certo e feito por mim e de grátis. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Dá um curtir pra mim, porque me ajuda com o canal. Gente, por favor, se vocês realmente gostaram, acharam que ficou legal a sala, que ficou legal a questão do reaproveitamento, vou até pôr aqui, ó. Vocês estão me vendo falar? Eu não sei. Não dá pra saber se vocês estão me vendo. Se tiverem me vendo, curtir. Por favor, faz isso pra mim. Curte e passa o vídeo pra mais gente saber que pode fazer isso em casa. Não precisa gastar dinheiro. Já chega eletropal e tudo mais que a gente paga. Beijo, obrigada. Curtam o vídeo e repassem. Se inscreva. Quem não é inscrito, se inscreve, se inscreve, se inscreve. Se inscreve. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.